Messi ou Cristiano Ronaldo? Messi. Mbappé ou Neymar? Neymar. Neymar ou Uma Noite Comigo? Neymar, óbvio. Por quê? Uai, você já tem Libertadores? Tente entrar em uns ligos. Ligo! Moça, moça, você pode fazer um favor pra mim? O quê? Então, caiu um negócio ali atrás, você pode pegar? Ah, mas eu não quero ele, eu quero você. Eu não saquei o que tá rolando aqui, mas eu não fingi que saquei! Duas coisas que atrapalham o seu relacionamento. Duas coisas? É. Duas pra cada? Pra cada um. Mano, eu odeio quando ela não deixa usar as calcinhas dela. Não dá, mano. Eu odeio quando eu peço pra ele comprar fralda, sabe? Quando eu tô menstruada. E ele volta com aqueles absorventes normalzinhos. Mano, e quando a gente vai pro rolê e ela não quer beijar meus amigos na minha frente? Mano, tipo, nada a ver, tá ligado? Cara, tu vai toda quarta-feira pro futebol e não me conta qual dos teus amigos tu pega. Como que eu não te conto? Eu já falei mil vezes que é o goleiro, velho. Presta atenção. Tu nunca falou. Mostra o que falei? Moça, moça, moça. Oi. Você trabalha com o Papai Noel? Não, por quê? Com esse chifre aí tá parecendo uma rena. Você é o Papai Noel? Não, por quê? E esse sacão aí? Irmão. Opa. Eu tava vendo você aqui. Se beleza fosse crime, você seria muito inocente, mano. Sério. Pô, obrigado. Você também é mais gatão, mano. Moça, moça, moça. Oi. Deixa eu te falar. O que você acha da gente assistir Homem-Aranha e cada vez que eles soltarem teia a gente se beija? Moça, eu namoro. Sério? Não namorar não. Vai lá. Cuidado com o que você deseja, Parker. Irmão. Fala, parceiro. Deixa eu te falar. Você caiu do céu, velho? Não, mano. A história é essa. Por quê? Bosta de pombo. E aí, parceiro? Bota a mão no chão. Chão. O foco. Moça, moça, moça. Oi. Deixa eu te perguntar. O que você acha da gente assistir Homem-Aranha e toda vez que o Peter Parker aparecer a gente se beija? Cuidado com o que você deseja, Parker. Ó, eu tenho uma ideia melhor. Vamos fazer assim. A gente assiste o filme, mas toda vez que eu baixo vai aparecer esse beijo. Moça, moça, moça. Deixa eu te falar. Se meu beijo fosse Wi-Fi, você roubava ou pedia? Oxi. Gatinho. Me chama de tomada e encaixa em mim agora. Irmão, irmão. Opa. Deixa eu te falar. Sabia que se Beleza fosse Mundial, você seria o Palmeiras? Palmeiras não tem Mundial. Palmeiras não tem Mundial. Palmeiras não tem Mundial. Palmeiras não tem Mundial. É bem rebaixado e não tem Mundial. Palmeiras não tem Mundial. Mano, mas tá ligado que o Palmeiras ganhou o Mundial em 51, né? Só falando no quê? Ganhou. Só porque nós perdeu um pouco de alça, filho. Nós ganhamos o Mundial em 51. Só falando no quê? Você tá falando merda, filho. Nós ganhamos o Mundial em 51. Nós ganhamos o Mundial em 51.